Olá, graças e paz! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, o pastor Paulo Damasceno aqui, na nossa maratona de 180 dias de conteúdo. E eu vim aqui nessa praça pública disputar sua atenção com vários ruídos e pessoas passando aqui em volta, nesse ambiente externo, para responder a pergunta da Carolina de São Paulo. A Carolina perguntou o seguinte, pastor, como eu perco o medo de falar em público? Como eu perco o medo de pregar? E a verdade é, Carolina, que todos nós sentimos medo de nos expor publicamente. E eu vim aqui para essa praça especificamente para mostrar, na prática, que a gente sente medo. É natural sentir medo. Tem várias pessoas aqui em volta, algumas pessoas olhando, talvez alguém vai passar aqui atrás, vai fazer um tchauzinho, vai fazer uma brincadeira, não sei. Mas a verdade é que todos nós sentimos medo de nos expor publicamente. Alguns sentem mais, outros sentem menos. E esse medo varia de intensidade de acordo com o ambiente que você está, com o público que você está falando, e também com a quantidade de pessoas que vão te ouvir. Então esse medo varia de intensidade, para mais ou para menos. A verdade é que a maioria dos pregadores que pregam na igreja dificilmente se expõe numa praça para pregar o evangelho para as pessoas que estão ali. Por quê? Porque aqui, num lugar como esse, num ambiente externo, é um lugar onde você não está confortável. É um lugar onde você não vai saber a reação das pessoas quando você começar a falar e a pregar o evangelho. Mas eu quero dar uma dica, Carolina. Eu quero dar uma dica para você vencer ou superar o medo de pregar. Que é o seguinte, você precisa transformar o seu motivo maior do que o seu medo. No momento que você transforma, você faz com que o seu motivo seja maior do que o seu medo, você então vence o medo. Ou seja, você cria coragem e você vence o seu medo, supera o seu medo. Ou seja, eu vim aqui, me expor nessa praça, com pessoas em volta aqui olhando, vendo eu falando com o celular. Mas eu vim aqui porque eu queria que o meu porquê, que o meu motivo se tornasse maior do que o meu medo de se expor publicamente. Então essa é a dica para você superar o medo de falar em público. Espero que eu tenha te ajudado. Eu espero você amanhã para o próximo vídeo dessa maratona. Um forte abraço. Graças e paz. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto então, vem o socorro.